Vamos pensar numa criança que tem uma postura mais sifótica, que tem uma fraqueza de tronco. Como que vai estar essa postura também na parte de tronco superior? Se eu conseguir melhorar, trabalhar, vai melhorar também outras funções de membro inferior. Tem também aplicações que a gente vai colocar no pé, que a gente vai ver uma modificação também no nível mais superior. Então a gente tem que sempre fazer as avaliações para poder ver de onde que vem esse desequilíbrio muscular, da onde que vem, da onde que vai, às vezes é uma disfunção, que a gente vai ver uma rotação lá da tíbia. Então tudo isso tem que avaliar para ver se não é só, ah, vou pôr no pé, mas eu tenho que fazer um trabalho todo global, trabalhar também membro superior. Quando a criança anda muito nessa postura sifótica, eu também vou ver uma pronação lá de membro superior das mãos também, do antebraço, eu vou pronar. Então se eu for abrir, trabalhar tronco, eu vou ver um resultado também lá nos membros inferiores. Dificuldades mais globais do que realmente numa área da ortopedia. Então a gente tem que olhar toda essa criança. Da onde que começa esse desequilíbrio? Pois é. Eu vou fazer uma avaliação global, eu penso muito no tronco do paciente, primeiramente eu olho o tronco, então essa musculatura geralmente ela vai estar hipoativa, então vai ter, eu vou olhar para os músculos que estão hiper alongados, os músculos que estão mais encurtados, né? A gente vai vendo que esses desequilíbrios vão fazer o quê? Não vão ajudar com que a criança consiga buscar função, né? Então está muito encurtada a musculatura do pescocinho da criança aqui, que tem muita tensão, né? Porém o músculo lá de trás já está mais hiper alongado, então eu vou ter que trabalhar nesses desequilíbrios para procurar cada vez mais alinhar essa criança, ajudar esse alinhamento, como a gente falou anteriormente, para buscar cada vez mais função.